Pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, mais uma live de 19h30, 19h30 e pouquinho. Estamos aqui para trocar uma ideia, conversar mais uma vez, tirar suas dúvidas, bater um papo. E hoje vamos começar falando um pouco sobre a grande prova que teve nesse final de semana. Não estou falando das Olimpíadas, beleza? Prova de corrida Maratona SP City, no qual eu participei. Olha aqui a medalhinha, mais uma medalhinha. Medalha bonita, né? O que o pessoal achou mais interessante sobre a medalha era a diferença do tamanho da 42K para a medalha dos 21K. Primeiro que a dos 21K era uma prata e a dos 42K era a dourada. Bem justificado, não é mesmo? Correu o dobro da distância. Então, falar um pouco sobre essa maratona, como é que foi a maratona, tirar as dúvidas de vocês também que vocês possam ter sobre correr maratona, minha maratona, seja lá qual for a dúvida, eu peço que, por favor, para me ajudar, para a gente trocar essa ideia de forma mais fluida, coloque suas dúvidas aqui no balãozinho, beleza? Para que eu possa organizar aqui as ideias, o pensamento, a cabeça e poder responder e servir vocês da melhor maneira possível. Beleza? Então, vamos lá. Falar um pouco sobre essa corrida, a SP City, a maratona que rolou nesse final de semana. Foi uma prova que foi realizada na saída do Paquembu, lá no Paquembu, no estacionamento ali, onde que é o tipo de prova que você larga do ponto A e chega ao ponto B, né? Você vai percorrendo a cidade, não é um negócio que você volta. Então, requer uma logística um pouco maior para a chegada e também a partida da prova. Essa prova eu optei por ir de metrô, ao invés de pegar um Uber ou qualquer outro tipo de transporte, porque, sei lá, eu gosto de ir de metrô, dava para ir tranquilamente. A distância do metrô mais próximo era mais ou menos 1,7 km, então já ia dando um trote aí aquecendo. Só que eu acabei perdendo o primeiro vagão do metrô, né? Então, a coisa já fica daquele jeito, já fica em cima da hora, porque o metrô abria 4,40 km e a minha largada, que era no Pilotão A, que era do pessoal que ia correr abaixo de 4,30 km, isso foi uma parada bem legal que eles conseguiram organizar. Eu vi um pessoal, mais ou menos, né? Porque tinha muita gente que se inscreve no Pilotão A de 4,30 km e não vai correr a 4,30 km na maratona. Mas, conseguiu separar bem o pessoal, estava bem organizado ali essa separação, além do que também os guarda-volumes foram muito bem organizados ali. Eu utilizei o guarda-volumes, deixei minha sacolinha com a minha troca de roupa, né? Para ser entregue lá na chegada, porque eu ia ficar com a galera lá do Corrida Perfeita, depois da prova não dava para ficar todo lambuzado, né? Conversando com o pessoal. Então, já deixei uma roupinha seca. Uma grande dica para você que vai correr uma maratona é sempre levar uma troca de roupa para você trocar depois da sua prova, né? Se você vai estar lá na tenda, conversando com o pessoal. Porque essa é outra parte da corrida, né? De uma prova. É ficar lá com a comunidade, com a galera, trocando uma ideia na resenha. Isso é muito bem-vindo. E aí, dessa forma, deixei lá minha troca de roupa, encontrei a galera lá do Corrida Perfeita, juntei o povo lá que ia correr o Sub 3, né? Que ia ser puxado por mim lá nos 42, no começo. E a prova largou às 5h30 da manhã. Largada pontualmente no horário de Brasília. Essa largada de 5h30, a temperatura estava bem agradável. Pensei que fosse estar um pouquinho mais frio, mas estava em torno de 15, 16 graus ali. Ela foi subindo. Acho que não chegou nem a bater 20 graus ao longo de toda a prova. Que torna a prova mais agradável do que uma prova acima de 20 graus. Onde a gente já vê que você começa a perder performance por conta dessa temperatura. É dito que em torno de 10 graus seria a temperatura ideal para você correr a sua maratona. Para você poder performar mais. Lembrando que o corpo gasta muita energia para manter a temperatura. A homeostasia dele. Então você acaba gastando menos energia para manter a temperatura do seu corpo. E com isso, você consegue desenvolver mais potência na sua corrida. E aí vem um grande ponto sobre essa prova. Que ela começa no Pacaembu e depois você começa numa decidida e daqui a pouco você já começa a subir. Tem muita subida de esquerda, direita, muita mudança de direção ao longo dessa prova. Isso acaba atrapalhando um tanto para você botar o seu ritmo certinho. E se sobe e desce nos primeiros 20 quilômetros ali, vai quase que até os 21. Que é a parte que tem o maior ganho de altimetria. Depois dos 42, você tem mais uma subidinha, uma descidinha. Mais na outra metade, né? Porque o 42 largou junto com o 21. Ou seja, fazia o mesmo percurso ali na primeira metade. A galera do 21 quebrava para um lado. O 42 seguia. Nesse sentido, então acaba que depois dos 22, depois dos 21, fica mais tranquilo. A corrida em termos de altimetria, né? E também da dispersão, que fica menos pessoas. Foram muitas pessoas correndo. Se eu não me engano, foram concluintes na maratona 4.700. Isso é bastante gente concluindo a maratona. E na meia maratona teve mais gente, acho que foi em torno de 11 mil. Se não me engano, foi por aí. Foram mais ou menos 20 mil inscritos nessa prova. Então era uma prova grande. Nesse sentido, primeira parte ali, você tinha que escolher bem para fazer a tangência da curva. O que você ia fazer, mas também tinha um bolo de gente. Os meus 42, 195 metros, que era a maratona, acabou apitando muitos metros antes da linha de chegada. Por conta disso, por não fazer uma linha reta, não fazer a tangente certinha das curvas. Eu acabei correndo mais ou menos uns 600 e poucos metros a mais do que eu deveria ter corrido na prova. Com isso, o meu ritmo, olhando para o relógio, que muitas vezes é uma estratégia que a gente faz para ajustar o ritmo de prova, ele já não estava batendo na quilometragem. Não adiantava eu estar correndo. Fiz uma prova 4.14 de ritmo e não deu o resultado final abaixo de 3 horas. Por conta desse a mais que eu corri, acabou que eu terminei essa prova em 3 horas e 50 segundos, 40 segundos. Uma coisa dessas aí. Quase 3 horas e 1. Nesse sentido, então é sempre interessante você pensar a estratégia de como você vai correr. De você, às vezes, olhar o seu percurso e dar uma pensada se você vai largar pelo lado direito, se vai largar pelo lado esquerdo, como é que você vai tangenciando. Principalmente nessas provas mais longas. As provas de 5, 10 quilômetros, você acaba não perdendo tanto nessa distância. Mas uma maratona já é algo a se pensar. Beleza? Então, você pensar nessa estratégia de tangenciar as coisas, você acaba que, no fim das contas, você acaba economizando um tanto de distância nas pernas. Para mim, foi mais ou menos uns 2 minutos a mais correndo. 2 minutos e pouquinho. E eu já estava com a perna esgotada, meu Deus do céu. As perninhas não aguentaram muito. Outra coisa interessante é o polimento na semana, né? No qual você tem que estar bem descansado, tranquilo e tal, para a prova, para você executar. Para você poder dar o máximo nessa prova. Eu consegui dar o meu máximo para o que eu tinha para o dia. Ah, sim. Estou com as pernas moídas aqui hoje. Já fiz um treininho mais leve para melhorar a vascularização, aumentar a fluidez, botar sangue nas pernas, para levar nutrientes e tudo mais. E favorecer uma recuperação mais rápida. Porque minhas perninhas ficaram cansadas de tanto sobe, desce, vai, segura, descida, faz força na subida. Uma prova plana com essa altimetria foi em torno de 260 metros. O ganho de elevação é mais uns 275. É, perdeu um pouco mais do que ganhou na prova. Mas essas altimetrias que a gente pega aí do relógio também, nem sempre ela está tão certinha. Mas é mais ou menos isso que subiu, mais ou menos isso que desceu. A gente lembra sempre que quando desce, por mais que possa parecer favorável descer, é a hora que você vai machucar mais o seu quadríceps. É onde você segura mais o movimento, a frenagem ali, o movimento impacta a cada passo. Isso acaba machucando mais a sua perna, pesando, tá? Durante o processo da sua corrida. Muitas vezes você pode acelerar na descida, mas não ter força para manter quando você está no plano. A perna já está toda desgastada. Então existem essas estratégias. Essa prova é uma prova que você tinha que observar bem nisso, né? Da subida, descida, onde você ia botar energia, onde é que não ia botar energia. Calcular e dosar. Outra coisa interessante sobre essa prova, sobre São Paulo basicamente, né? É que aqui a corrida, o asfalto, é sempre avaluado. Tem sempre uma caída da água para um lado ou para o outro. Então você está sempre meio que tortinho, seja para um lado ou para o outro. Certa forma, para isso, para mim, era até bom. Porque eu tenho um centímetro e meio a menos na perna direita do que na direita. Então ficava mais fácil. Eu ia quebrando o meu quadril. Brincadeiras à parte. Isso pode ser um problema também que te desconcentra um tanto. Essa é uma questão que a gente chama de dupla tarefa. É quando você tem que prestar atenção em mais de uma coisa para executar uma tarefa. Então o chão estava escuro. O chão era um tanto quanto desnivelado. Em alguns locais, os buracos e tudo mais. O bueiro que tem um desnível maior. Então eu tinha que prestar atenção em toda essa situação. Para não trupicar e cair. Não é mesmo? Nesse sentido, eu achei um pouco desconfortável em alguns momentos. Esse asfalto, digamos, desnivelado. Ainda mais que eu estava com um tênis que era buscando um pouco mais de performance. E assim um tanto também mais instável. Fazendo com que meu tornozelo trabalhasse mais para me equilibrar a cada passo nesse sentido. Não me gerou nenhum desconforto durante a prova por conta disso. Mas pode ter gerado em pessoas que já não estavam tão adaptadas ao movimento. E, bom gente, desculpa eu interromper. Mas eu vi uma pergunta aqui. Vilela, São Paulo Futebol Clube. Coloca a pergunta no balão, por favor. Que eu já organizo ela aqui. E falo. Todo mundo que tiver qualquer dúvida, tá? Coloca no balãozinho aqui. Eu já vou puxar essas perguntas e a gente desenrola o nosso bate-papo. Beleza? Então, nesse sentido, até mesmo a estratégia da utilização de tênis. Quando você vai olhar o tipo de piso no qual você vai correr, se ele é totalmente plano, se é certinho, se é desnivelado. É interessante você pensar também quando vai escolher o seu calçado. Principalmente se você não está muito adaptado a esses tênis muito instáveis. Porque você acabou gerando um desgaste maior no seu organismo. Não tendo os benefícios prometidos por esses super tênis. E até piorando na sua performance. Ao invés de utilizar um tênis mais estável. Beleza? Então, nesse sentido, escolha isso. Quando for olhar uma maratona, quando for olhar a sua prova, perceba qual é o tipo de piso. Nem sempre por ser asfalto. Ou é um asfalto avaluado, um asfalto irregular. É aquela pista, né? De corrida. Facilita muito a vida. E isso vai facilitar para que você gaste a energia necessária para você se deslocar apenas. E não ter que ficar pensando de um lado para o outro. Se equilibrando enquanto corre. Beleza? Mas, nesse sentido, a corrida também foi muito bem orientada em questão de pontos de água. A cada 3 quilômetros, se eu não me engano, tinha água. Aquelas águas de garrafinha. O que eu até gosto. Acho mais interessante do que o copinho. E dá para levar, né? Botar no bolso. Ficar na mão mais confortável. A hidratação foi boa. Tiveram pontos de gel. De isotônico também. O lance, muitas vezes, desse gel de isotônico é que, muitas vezes, eles não são tão comerciais. O que eles colocaram na prova por conta de patrocínio e tudo mais. E fica arriscado você utilizar um isotônico que você nunca nem experimentou, né? É um isotônico que só aparece em prova. Você não vê nos mercados. Você não vê em um posto de conveniência. Aí, às vezes, fica complicado. Mas uma coisa que eu adorei que você vê em qualquer lugar e há várias décadas é a Coca-Cola do quilômetro 36. Essa Coca-Cola, aquela que levanta até de fundo, né, cara? Pô, para mim foi muito boa. Salvador. Aquele açúcar que já bate direto ali, ó. Pum, dá um up. Dá uma energia rápida ali para você correr. Eu gosto e eu nunca vi ninguém passar mal com Coca-Cola, né? Pode falar o que for dos seus efeitos químicos no organismo, deletérios. Mas quando você está mal, toma uma coquinha que você levanta. E aí teve isso também no final da prova, né? No final da prova, que já era uma parte bem mais plana. Mas no quilômetro 40, tinha um túnelzinho que era só para testar quem era os valentes mesmo na prova. Para ver quem ainda tinha a perna para subir correndo aquilo ali. Tenho certeza que uma galera pegou aquela subidinha ali e deu uma caminhada para subir. Eu fui valente e consegui subir ela sem caminhar, beleza? Mas, contudo, entretanto, eu não sou esse valente todo também. Eu dei uma paradinha para tomar minha Coca. Eu caminhei alguns metros tomando minha Coca-Cola. E depois eu voltei a correr ali para finalizar bem a prova, acelerando do jeito que eu gosto de fazer. Para chegar na linha de chegada zerado com todas as minhas energias postas na pista, na prova, né? E assim foi essa maratona de São Paulo, a SP City, que foi promovida pela ON e a galera da Iguana, né? Que é a ON SP City Marathon. Que a galera da Iguana fez uma prova bem ajustada, boa, cheia. Que eu acho que eles ainda vão ajeitar mais, ajustar as próximas edições para ficar mais tranquilo para a galera correr, né? Até mesmo que no começo ali eu tive que correr na calçada durante um quilômetro e pouco para ir desviando da galera ali para eu conseguir me posicionar melhor. Mas talvez eu pudesse ter chegado mais cedo para já ficar lá perto da chegada, da faixa. Mas eu também não sou esse rápido todo nessa prova, não, cara. Tiveram 160 atletas, 160? 170. Acho que eu fui 175 no geral. 175 atletas mais rápidos do que eu nos 42 quilômetros. É muita gente, cara. Foi uma prova bem puxada. Essa prova tem a medalhinha do top 100 nos 21 e top 100 nos 42. Nos 21, eu nem achei que foi um tempo muito forte, né? Foi ali 28 minutos, uma hora e 28 o tempo de corte no masculino, se eu não me engano. Um 28, foi um 28 que eu vi lá a plaquinha. Já nos 42, foram 2 horas e 58 minutos. E isso, pô, é puxado, cara. Ter 100 pessoas ali correndo, pô, bem puxado. E não é toda a prova que você vê no Brasil, as pessoas correndo, esse tanto de gente correndo abaixo de 2 horas. Então, foi uma prova bacana. E comparando com o Rio, que foi minha última maratona, o campeão lá no Rio fez 2 horas e 12. E aqui em Salvador, aqui em São Paulo, fez 2 horas e 24, se eu não me engano. 2 horas e 21, alguma coisa. Ou seja, a prova do Rio ainda é mais rápida do que a prova de São Paulo. Apesar da temperatura que ter sido mais agradável do que o Rio. Só que o Rio não tinha essa altimetria que São Paulo teve, né? E Rio também tem aquela energia, né? Da galera na rua que aqui em São Paulo não teve muito, né? A comunidade, acho que no Rio, acaba se envolvendo mais. A maneira como a corrida se desenvolve, ele passando na frente, né? Tem mais gente. Então, isso acaba contribuindo pra ficar mais fácil, mais leve também a prova. E se eu achei a prova dura, sim. Eu achei essa prova dura por conta dessa altimetria. Principalmente no começo ali da prova, né? Subir 260 metros é um negócio que... Descer 270 é um negócio que realmente desgasta a perna, que dá uma quebrada. Mas teve muita gente fazendo bons tempos, como eu falei. É uma prova dura, mas pô, mais de 100 fizeram abaixo de 2,58 aí nos 42 quilômetros. Beleza? Então, é uma prova dura, mas é uma prova impossível. Pra mim, foi um excelente treino. Eu que tô nessa marcha aí pra maratona de Berlim. Fazer lá em Berlim o meu melhor tempo. E com certeza, pegando a prova aqui, transferindo pra Berlim, pegando a potência que eu fiz aqui pra potência executando em Berlim, daria pelo menos uns 3 minutos de diferença só em transportar uma prova pra outra, né? Pelo menos. Se não mais diferença de tempo. Aí depende também de como é que o orelha aqui vai se comportar. Se vai ficar andando de um lado pro outro, você vai conseguir botar uma linha reta e completar a maratona também em 42,195, né? Parar com esse negócio de fazer 42,800. Que foi a mesma coisa que eu fiz. No Rio foi 42,800. Aqui em São Paulo também foi 42,800. O que acabou fazendo essa diferença. No Rio, eu tinha corrido 21km. No sábado e depois fiz os 42 no domingo. Que eram os 42 lá. Eu fechei em 3,07. E aqui eu fechei em 3, né? Mas sem correr uma meia maratona no dia anterior. Mas tendo feito muita festa na semana anterior por conta do meu aniversário de estar em Brasília com os amigos, eu acabei aproveitando e enfiando o pé na jaca e agora eu tô correndo atrás do balde. Vamos às perguntas. A Joelma colocou aqui a pergunta. Galera, se tiver alguma pergunta, coloca aqui no balão, tá? Que aí eu vou buscar responder da melhor maneira possível. Joelma APG. Boa noite. Boa noite, Joelma. Voltei a correr e tenho sentido dor na lateral interna da perna. O que pode causar isso? Bom, Joelma, se a perna se caracteriza pelo joelho até o tornozelo, né? Ali a perna, ali a parte interna, talvez seja uma canelite que você possa estar sentindo, tá? Uma sobrecarga ali na sua canela. Não sei se é aí ou se é no adutor da perna que você tá me falando, ok? Se é uma ideia de canelite, tente buscar ajustar a sua cadência pra um número próximo de 180. Por que fica mais fácil de falar pra ajustar uma cadência por volta de 180? Porque é um número objetivo que vai fazer com que você traga o seu pé um pouco mais pra baixo do seu centro de gravidade, que vai fazer com que você fique menos tempo em contato com o pé no chão. E são duas coisas, o overstride e o tempo de contato no chão, podem gerar essa dor que eu tô lhe falando, tá? Essa canelite, esse estresse exagerado aí na sua canela. Agora, se for o adutor, aí a gente tem que olhar também como é que tá a questão do movimento, a amplitude de movimento, você tá trabalhando muito na amplitude do seu quadril, né? Que você acaba gerando um estresse maior nos seus adutores também pra estabilizar esse movimento linear. O fortalecimento da musculatura que a gente nunca pode esquecer. E também, além disso tudo, a sua recuperação. Como é que você faz? Como é que você fica no dia a dia? Se você tem feito massagem? Se você faz um trabalho de mobilidade? Como é que tá isso tudo? Isso tudo tem que ser observado. Tá bom, João? Espero que tenha te ajudado, porque ficou uma pergunta um tanto quanto vaga. Pronto. Vilela, São Paulo Futebol Clube, se for isso, né? Mandou a pergunta aqui. Boa noite, Andrei. Boa noite, Vilela. Por que quando estou correndo e bebo água, sinto vontade de vomitar? Corro até 12 quilômetros sem ingerir. Vilela, isso pode ter a ver com a quantidade de água no qual você tá ingerindo de uma vez, né? Muitas vezes essa quantidade excessiva de água demora pro seu estômago já chegar e absorver, né? Passar pra baixo, texando, absorver ali no estômago mesmo a água que entrou. Então isso pode ficar balançando ali, gerando esse desconforto. E a partir desse desconforto, essa provocação dá uma vontade de ter que botar pra fora essa água, tá? Mas normalmente não era pra lhe dar esse desconforto vivendo pequenas quantidades, como 200 ml de água você tomando ali um copinho a cada 20 minutos. E em tese não era pra ocorrer esse tipo de ação, tá? Às vezes também você diminuir a intensidade do exercício no qual você tá executando e vai tomar água pode te auxiliar também pra facilitar essa absorção. Porque o que a gente tem que lembrar é que a gente tá sempre sacudindo, né? E você tá bebendo água e sacudindo, essa água vai ficar balançando ali na sua barriga. Diferente de outros esportes como ciclismo. Então isso pode gerar um desconforto na sua barriga. Tenta observar isso, beleza? Valeu, Vilela, pela pergunta. Espero ter te ajudado, cara. Matheus ou Matheu Reim, Matheu Chen. Valeu, Matheus. Corri e meu joelho doeu depois do corpo esfriar. O que pode ser? Sempre corri e nunca doeu. Mas dessa, falta o resto, mas dessa vez doeu, deve ser. Imagino eu. Matheus, você pode estar ficando velho. Isso não é raro e acontece muito, tá bom? O que que acontece? Nossa musculatura, acaba que o nosso corpo, ele começa a não se adaptar da maneira como se adaptava antes. Então você gerou um estresse que você fazia antes no seu organismo e agora, hoje em dia, ele já não consegue se adaptar da mesma forma como você o fazia antes. Beleza? Esse é um ponto. Agora, a dor no joelho pode ser causada por inúmeras coisas. Pode ser um enfraquecimento do seu quadríceps que acaba sobrecarregando, o movimento acaba sobrecarregando, assim, sua articulação, o seu joelho em si. Isso também é algo que vem com a idade. Então, o fortalecimento é fundamental pra todo mundo. E quanto mais velho você vai ficando, mais é. É obrigatório, eu diria, fazer exercícios de força pro seu corpo, tá? Isso tudo pode gerar esse desconforto no seu joelho. E principalmente ao esfriar aqui. Muitas vezes a musculatura, ela acaba enrijecendo depois da corrida, né? Você tem aquele aquecimento, tá? Aí você parou, aí ela vai dando aquela encurtadinha, né? Porque contraiu, estressou ela, contraiu, excitou muito ela. Aí ela fica meio que se ligando ali, ainda contraindo ela. Aí você vai se movimentar, mas como ela já tá mais fria, com menos lubrificação, na hora que você vai alongar a musculatura, ela vai te apresentar uma maior tensão muscular. E essa tensão vai gerar uma maior carga nas extremidades. Tanto na sua origem, quanto na sua inserção. E normalmente a gente sente mais na inserção. E a inserção do quadríceps ali e vários outros músculos vão lá pra essa área do joelho, pra essa ação. Tá bom? Então a gente tem que observar isso aí. E fazer uma massagem, alongamento, vai te ajudar a aliviar essa tensão muscular, que pode aliviar essas dores no joelho. Isso aí a gente tem que observar direitinho. Beleza, Matheus? Espero ter te ajudado, meu parceiro. Pati Lemos 24. Qual a maratona ideal para ser a primeira? Ah, Pati. Depende, cara. E eu sou a favor daquela maratona mais fácil pra você executar. Ou seja, maratona na sua cidade. Você não precisa se deslocar, viajar, você não tem que comer uma comida diferente, buscar restaurante, buscar hotel e blá blá blá. Se puder ser uma maratona na sua casa, assim, tipo, você acorda e vai correr e depois volta pra casa. Pra mim é o melhor dos mundos. É a coisa mais fácil, né? Se não, pra ser a primeira maratona, você também é acompanhado de um grupo de amigos, a sua assessora esportiva, se você não tá treinando com ninguém, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Vai ser um prazer poder te receber em nosso clube pelo Brasil inteiro, que é só uma grande vantagem do Corrida Perfeita. A gente tá pelo Brasil todo. Isso é muito bom, né? Mais treinos presenciais só em São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre. Beleza? Então, você buscando essa comunidade, você buscando estar com alguém pra te acompanhar nessa nova empreitada, é interessante que isso vai te trazer segurança também pra você executar essa maratona. Porque é um grande desafio. Fazer a maratona mais bem treinada acaba se tornando um desafio menor. Mas ao longo do processo, tanto a viagem, a escolha de onde você vai fazer, onde que vai dormir, a cama, o horário pra sair pra prova, tudo isso pode ser muito desafiador. E se você puder controlar um tanto isso e fazer na sua cidade que já tem essa maratona, já tem essa prova, é interessante. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando que eu respondesse a mais fácil pra se correr, né? Porque às vezes as pessoas acham que a primeira tem que ser a mais fácil. Eu não acredito nisso, de que tem que ser a mais fácil. Em termos de execução, de como correr os 42,195 metros. Eu acho que você pode se preparar, seja pra maratona que for, pra ser a mais desafiadora que for, pra ser a sua primeira. Mas esse tempo de treinamento é que a gente tem que pensar, beleza? Agora, se você me fala que você tem que correr uma maratona em seis meses e você vai começar a correr agora, aí eu vou buscar uma maratona pra você, o que seja a mais fácil possível. Porque o nosso tempo de preparação é reduzido, beleza? A gente tem sempre que pensar em preparar o corpo pra seja a condição que for pra que você consiga sustentar essa maratona. A gente não pode pensar que a maratona são só os 42,195 metros. Tem toda uma logística ao redor, como eu falei no início do vídeo aqui, sobre como que eu me desloquei pra chegar até a largada da prova. Isso poderia dar um problema, chegar atrasado. Então, às vezes, nem pegar a prova, né? Dependendo do que pudesse acontecer. Então, essa logística toda é interessante. Você tem um pouco mais de controle. E se você tá fora da sua cidade, acaba que você tem que estudar mais tudo o que tem que ser feito. Beleza? Valeu, Pai. Espero que tenha te ajudado. Liliane Barbosa. Liliane Barbosa, 5686. Quando corro, sinto dor no tornozelo direito. Pode ser alguma lesão? Liliane, talvez seja. Uma lesão, ao meu ver, muitas vezes, não é só a dor e desconforto. Mas é a partir do momento no qual você já perde o seu padrão de movimento. É uma dorzinha, porque pode ser uma dorzinha, pode ser uma dorzona, pode ser um negócio, o fim do mundo, né? Então, dependendo dessa dor, e principalmente se você estiver perdendo o padrão de movimento, eu já considero como realmente uma lesão. Mas agora, uma dor ali, um descansar, um cansaço, uma fadiga, pode ser só um sinal de adaptação do seu organismo à atividade que você tá fazendo, tá? Então, é observar bem essa dor, pra ver se ela tá progredindo, se ela tá aumentando, se ela tá regredindo, ver como é que tá a sua rotina de treino. Isso tudo a gente tem que observar pra saber se é uma lesão, não é lesão, o que que tá sendo, é um processo de crescimento. Acaba que esse parágrafo que você me mandou é muito curto e simplista pra eu poder falar se é uma lesão ou não é uma lesão, tá bom? Espero ter te ajudado, Liliane. Obrigado pela pergunta. Pat Lemos 24, mora em São Paulo, o CP tem assessoria para maratona? Tem demais, Pat, tem demais. Ontem, tanto na meia-maratona como na maratona, a gente tinha mais de 130, tanto não, né? Costuma aparecer que tinha 260 atletas. A gente tinha na maratona, no evento como um todo, mais de 140 atletas inscritos nessa prova ontem, tá? Tivemos muitos maratonistas, novos maratonistas, inclusive, depois dá uma olhada no reel que a gente soltou aqui e no Clube Corrida Perfeita. Segue lá a gente também no arroba Clube Corrida Perfeita, que lá a gente mostra mais as coisas dos nossos alunos e dos eventos que a gente tá fazendo, beleza? Que foram vários novos maratonistas formados agora aqui pelo CP, que foi uma grande satisfação a gente poder contribuir nessa jornada pra formar os maratonistas agora, nesse último domingo. Foi bem legal. Ô, Roberto Nascimento aqui, eu acho que ele perdeu aqui, que era pra botar no balão a pergunta. Mas aproveitando que já tá aqui, Roberto, vamos lá. Corrida na esteira serve como parâmetro pra 10 quilômetros? Mas serve, Roberto, serve. A esteira pode, muitas vezes, ela tá desregulada, então o esforço assim é um tanto diferente da rua, mas é um parâmetro de resistência, de movimento, no qual você vai fazer sobre certo tempo, 50, 60 minutos, uma hora, uma dada velocidade, uma dada cadência que você vai executar. Então, são todos parâmetros que você pode utilizar, sim, pra treinar os seus 10 quilômetros, beleza? Olha o Leandro F. A Vila 12, esse aqui, mandou uma pergunta no balão. Valeu, Leandro. Qual treino ajuda em corrida com subidas? Como a de ontem? Bike ajuda? Vamos lá, Leandro. Treino pra subida, cara. O que que acontece na subida? A gente, de certa forma, vai diminuir o seu voo, né? O tempo de voo. Você vai diminuir a aceleração do seu corpo contra o solo, por vezes, dependendo da subida. É melhor até caminhar, dependendo do ângulo. A gente não chegou a encontrar uma subida dessa ontem, então os saltitos, os ajustes de força na hora de você subir são interessantes pra que você não tenha um pico de gasto de energia pra manter ali a mesma velocidade, né? Acaba que você se desgasta, porque você tá empurrando o seu corpo mais pra cima, né? Quando você tá subindo nessa ladeira. Então você exerce uma carga maior no seu quadríceps. Você passa, mas tem a colchão. Você não tem o impacto da frenagem. Você tem o impacto da frenagem menor do que você teria numa descida, né? Que a descida é onde a gente desgasta mesmo o quadríceps, né? Então essa preocupação de sair acelerando, aumentando muito o impacto, né? Do chão, acelerando muito o seu corpo contra o solo, cada apoio. Então nesse sentido, os treinos de força são fundamentais, tá? Pra você melhorar a sua capacidade de subir, a estratégia de como você vai subir. Isso também é muito interessante. E é como que você vai subir, né? Então é interessante você enfrentar e vivenciar uma subida pra você perceber o melhor ritmo pra você correr. Pra você não se afogar no meio do caminho e acabar perdendo o ritmo. Então você se expor às subidas, treinar em subidas, vai te ajudar muito. Tanto pra você pegar esse ritmo de subida, quanto também pra você descer e fortalecer o seu quadríceps. Gerando, como o meu amigo Guilherme gosta de falar, o efeito protetivo no joelho. Esse impacto, né? De você correndo rápido, descendo, te ajuda a fortalecer essa musculatura pra te segurar e tá preparada pra prova. Então existem alguns treinos que a gente pode executar, mas o básico mesmo seria o treino de força pra você executar. Assim, vai te ajudar nessas subidas. Principalmente se você não tiver muita subida pra treinar na sua casa, na sua região. Porque o melhor seria você treinar as subidas em si. Beleza? A bike vai ajudar? Vai ajudar, mas ela não tem uma certa especificidade sobre o movimento, né? Essa questão, essa ação da cadeia aberta, de você ter o impacto, o apoio de frenar isso aí, a cadeia fechada da bicicleta tá sempre empurrando ali o pedal, você não gera esse impacto direto no qual você tem que se adaptar. Mas sim, é um exercício que, dependendo da sua semana de treino, pode contribuir também. Aqueles treinos de big gear, como a galera do ciclismo gosta de falar, de marcha pesada, pode te ajudar com a força no quadrício, com a força direta, mas ela vai ser mais algo relacionado diretamente à mecânica, ao movimento do ciclismo. Mas, você tá treinando uma certa força. E a força ali, mesmo que a gente não transfira tudo para a corrida, pode te ajudar nessa transferência de força ali para a corrida, tá bom? Para te ajudar a subir melhor. Beleza? Bom, Leandro, espero ter te ajudado. Bom, não temos mais perguntas aqui no nosso balãozinho. Então, eu sugiro a você, que nunca correu uma maratona, que treine para uma e divirta-se. Se descubra numa maratona, numa meia maratona, numa prova longa, porque a vida é diferente quando a gente tá lá correndo, pensamento, suas percepções sobre você, seus sentimentos, suas ações, a sua resiliência, os seus objetivos para você atingir. Então, é uma ação de colocar mais vida na sua vida, não é mesmo? E se você precisar de ajuda, vem com a gente e treinar lado a lado rumo à sua corrida perfeita. Vamos nessa? Valeu! Aquele abraço, uma boa noite. Opa, tem duas perguntas no balãozinho. Ih, apareceu pergunta. A Pati Lemos, 24, qual o valor para ser CP? Pati, eu não sei, é o certo. Mas, você pode mandar uma mensagem para a gente aqui no nosso direct, que vão entrar em contato com você. Porque a gente tem dois tipos de serviço. Que uma no plano essencial, que a gente tem um treinador dedicado a você. E outra no plano personal, que a gente tem um treinador que vai agir diretamente com você. Tá? Para planejar os seus treinos de acordo com as suas necessidades. E vai estar lá olhando, puxando a sua orelha caso você saia da linha. Beleza? Vai ter aquele parceiro do seu lado para ir lado a lado com você rumo à sua corrida perfeita. perfeita. Então, manda um direct para a gente que a gente já vai entrar em contato com você. Aproveita que você está aqui na página e vamos nessa. Sábado já tem treino lá no... Para você que é de São Paulo, sábado agora é treino lá na USP. Beleza? Vai lá, tem uma energia muito boa para treinar. Raíssa Manoelio, dicas para correr em lugares secos. Atualmente estou morando em Brasília e é sofrido. Oh, saudade de Brasília, minha terrinha. Deixa eu falar que eu mudei aqui para São Paulo em maio, né, cara? Aí eu fui para Brasília agora em julho. Meu Deus do céu, que saudade que eu estava daquela meleca seca, aquele nariz que você sente sangrando, aquela respirada que você dá. Você corre duas horas e não sua uma gota, não desce uma gota de suor, fica só a marca do sal na roupa. assim. Bem, realmente, é um local mais... como que é? Inóspito? Não seria essa palavra, acho que não é essa palavra, não. Mas fica mais difícil de você correr com a umidade um pouco mais baixa, né? Mas você vai se adaptar a isso e o que é interessante? Você se preocupar bem com a sua hidratação ao longo dessa corrida e durante o dia inteiro, porque você vai perdendo água e você não vai percebendo que você está perdendo água, porque você não vai estar suando, a sua roupa não vai ficar molhada. São Paulo e outros lugares com a umidade um pouco mais alta, você corre ali 4 quilômetros, 20 minutinhos, 30 minutos de corrida, eu já fico ensopado, já estou encharcado, o suor vai. Em Brasília, não ocorre isso por ser uma região mais seca e em outras regiões mais secas também no Brasil. Então você não percebe que você está perdendo tanto líquido. Então a hidratação se torna um ponto fundamental para você correr com mais saúde equilíbrio e sofrer menos. Outra coisa é que Brasília é uma cidade muito clara também. Então por vezes, se você está correndo à luz do dia, se não for à noite ou à noite, amanhã, usar um par de óculos, boné também para se proteger de toda essa claridade e você ficar mais à vontade com a corrida. E aproveite Brasília, porque Brasília é fantástica para treinar. Tem vários lugares muito bons de treinamento, de fácil acesso. E daí saíram vários atletas de corrida do Brasil, Marilson, Ronaldo da Costa também morava aí perto de Brasília, tá? Pouro ao paraíso agora. Joaquim Cruz, o grande Joaquim Cruz. Joaquim Cruz? É, Joaquim Cruz. Beleza? Bom, galera, espero ter ajudado com vocês e como eu já ia dizendo, valeu, uma boa noite, fiquem bem, boa semana, bons treinos, até semana que vem. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.